Música É isso aí pessoal, boa noite e bem vindos a mais um vídeo aí do canal The Ghost BT Hoje tá aí eu, Faria, Juliano Boa noite galera William Boa noite E aí ó, voltou as gravação hoje aí ó Um misterioso aí, um sumido Eder Sestari, e aí Eder? Boa noite galera, tudo jóia Aí beleza Pessoal, hoje nós estamos aí numa mata aqui Conhecida como a mata do Veneza Aqui foram achados vários corpos aí enterrados algum tempo atrás Que foram identificados alguns, outros não né E o Eder participou na época, como ele é bombeiro civil aí Da retirada desses corpos aí E a gente veio aí fazer uma investigação aí Ver se a gente consegue alguma comunicação Alguma... Alguma... Movimentação aí pra gente tá... Tá mostrando pra vocês aí, beleza? Bom pessoal, vamos adentrando a mata aí Vamos andar um pouco aí pra tá chegando até o local Vamos lá Vamos lá Vamos lá É bem lá para o fundão, Léo? É, fizeram ela. Não fica tão longe. Galera, fica com os K2 na mão, porque caso dê alguma... Acendeu alguma coisa, vocês já estão ligados. Daquela época para cá pegou fogo, queimou tudo. Vê que tem árvore queimada aí, o fogo. O mato vem com força. É muito bem feito assim. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Está entrando aí, pessoal, para estar vendo se acha o local certo, exato. Algo, guarda em cima. Léo ali. Fala agora. Fala agora, hein? Fala agora, gente. Fala agora, hein? Fala agora, hein? Fala agora, vai pra bater. Fala agora, hein? Parece que tem uma amassada de mata aí na frente E aquela garrafa ali Correto é vir de dia né, achar o lugar Pega essa árvore ali Eu acho que é mais pra trás Eu acho que é mais pra trás Eu lembro que a gente não andava muito pra chegar no lugar Quer entrar aqui e tentar rasgar por cima aqui? Aqui ó Estão abertos debaixo da árvore Eu acho que lá onde a filha tá falando é onde eles fizeram o tempo O altar deles lá O altar deles lá É que fica mais pra cá Vamos ver pra trás, William Ele falou que aí não Tem alguma coisa aí, algum altar, alguma coisa? Não, tá um buraco no meio da árvore Um lugar difícil de acesso, pessoal É nesses meios aí, não é o Ian, William Se viu algum buraco, algum trem São amassados do fogo, tá vendo que a gente tá sabendo É, né? Mas não dá o que a gente tá amassado Tá O rapaz tá falando de garrafa, tá sabendo Não pode ter nada novo aí Dá uma olhada aí, William Vê se tem algum buraco, alguma coisa aí Vem, pessoal Mata fechada Vamos tá prosseguindo aí agora Bom, pessoal Caminhamos até aqui Nesses minutos aí Conseguimos achar aqui o local É aí mesmo? Não Achou que é, mas não é não, pessoal É, às vezes estão amparo, né? E a terra aqui tá bem fofa, ó Tá vendo bem que a terra tá fofa aqui, ó? É, pode ser que, velho Um descampado sem árvore Você vê que esse miolo aqui não tem árvore Tá vendo, ó? Tem um lugar ali pra esfumar, que tá bem baixo Não, tem um enterrado aqui Um buraco aqui, ó Mas tá aqui, meu, buraco reto Até a cor, ó Tá aqui, né, só E esse aqui É, mas tá aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá naquele lugar que vira a ser lá. Virar a ser mais fácil não ter direção. Ficou onde fez o altar. É fácil não ter direção. 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 Conhece eu da onde? Aqui. É. Tem como você falar o seu nome pra nós? Sim. Pode estar falando o nome? Posso agora. Faria. Agora falou. Carina, é isso? Oiê. Carina, é um presente pra mim. Você quer estar deixando alguma mensagem pra alguém? É, aqui é uma gravação de um canal que nós temos na internet. Beleza. Consegue estar falando o nome de algum parente seu? Quer deixar algum recado? Esse aparelhinho aqui da luz verde, eu tenho como você encostar nele? Pode chegar perto dele, só pra ele dar uma piscadinha pra ele sentir a sua presença. Pai? Pai? Pai de quem? Carina. Quer que eu deixe um recado pro seu pai? Quer que eu deixe um recado pro seu pai? Quero. Carina. 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 Você pode estar falando o nome do seu pai? Carina. Carina. Salve, boa noite Existe algum espírito Perdido nesse local Com todo respeito Estamos aqui hoje fazendo uma investigação Vocês estão conversando entre si Consegue estar falando o nome de vocês? Nós estamos em paz aqui Não queremos fazer mal para ninguém Também não queremos que ninguém faça mal para a gente Esses aparelhos aqui A gente consegue ter uma comunicação com vocês Vamos lá Vamos lá Quer deixar algum recado pra alguém? Onde que foi encontrado o corpo? Foi na parte de cima ou na parte de baixo? Sim. Você pode fazer alguma movimentação aqui no mato pra gente? Sim. Faz alguma movimentação pra gente? Tá, Jóia, nós vamos estar encerrando a comunicação. Nós vamos estar encerrando então, nós já estamos nos retirando do local. Bom, pessoal, vamos encerrar o Spirit Box então. Estamos encerrando o Spirit Box aí, pessoal. A gente não vai fazer nada não, não queremos que você faça algo de mal pra gente, tá? Estamos aqui só filmando, só fazendo um vídeo aqui pro nosso canal. Chega próximo aqui desse aparelho que tá na mão do Willian aqui, ó, que tá na minha mão. Quer que apaga a luz? E se a gente estiver próximo aqui do local, chega mais perto aqui do aparelho, só pra confirmar pra gente. Só pra confirmar pra gente que a gente tá próximo aqui do local. Pra quando a gente voltar a gente saber aonde a gente começa a procurar, tá? Chega próximo aqui do aparelho, ó. Pode chegar. Oi, boa noite. Ele tava passando, tava acompanhando nós, velho. Oi? Era você que tava acompanhando nós? Você não veio pra fazer maldade, né? Eu tô chegando próximo aqui, ó, da minha mão do aparelho. A gente não veio fazer maldade pra vocês, tá? A gente veio fazer apenas uma gravação. Tá misturando o vermelho. Meu Deus doido, pô, gente. Ó, se eu tá virando o K2, tá? Eu tô fazendo um 360 grau. Se eu tiver chegando no rumo próximo da onde vocês estavam, você pode acender o K2 pra mim, fazendo um favor? Ó, vou virar, tá? Tá. Vou tá. Aí. Piscou. Chega mais próximo aí, pra mostrar. Pode chegar mais próximo do aparelho. É, só confirma pra gente, só. É nesse rumo aqui, ó. Se for nesse rumo aqui, ó. Acende a luz pra mim. A luz laranja do aparelho. Chega próximo dele. É nesse rumo. Ó, vou virar de novo. Tá? Só pra gente confirmar. Ó. Vou virar. Se for no rumo que você acender, eu acende de novo. Ó. Bom, pessoal, é isso mesmo. É por aqui mesmo, viu? Bom, galera. Esse foi mais um vídeo aí do The Ghost BT. Hoje, fizemos a gravação aí, mas porém, a comunicação do Spirit Box não foi muito legal. Né, Juliano? Isso. E não obtivemos muita resposta. Mas barulho no mato aí tá tendo bastante. Ouvimos aí, eu e o Willian, ouvi uma mulher conversando no meio do mato aqui. Não saiu na câmera porque... Você ouviu? Chamou? Mas é isso aí, pessoal. Hoje nós viemos, mais pra frente nós vamos voltar de novo aí. Hoje nós não conseguimos achar o local exato onde foi. Mas vamos voltar aqui, mais pra frente, durante o dia, né, Eder? Vamos, nós vamos voltar aí. E vamos achar o local certinho. Achar o local correto aí, né? Da onde estavam os corpos aí. Pelas buscas que nós fizemos aí na época, né, a gente conseguiu ver várias coisas aí bem sinistras, né? Portanto, a gente fez as buscas aí, né, juntamente com outros bombeiros aí pra poder ver se a gente conseguia achar as cabeças aí e as mãos das vítimas, né, que estavam enterradas ali nesse buraco aí. É um lugar bem sinistro mesmo. Mas a gente vai estar voltando durante o dia aí pra ver se acha o local correto, né? E a gente vai voltar à noite aí pra fazer um vídeo legal aí no local que elas estavam. Beleza, pessoal. Olha aí, Juliano, mais alguma coisa pra falar? Não, nada. Beleza. Qual é a coisa, William? Bem sinistra a mata aqui, né? É sinistra. Mas vamos estar voltando de novo, pessoal. Vamos voltar de dia aí, qualquer dia desse. E fazer um novo, um segundo vídeo aí. Mas agradeço a todos aí que acompanharam o vídeo aí. Deixem seus likes aí, comentem aí no vídeo, compartilhem. Isso aí é muito importante pra gente. Aí tá crescendo o canal. Inscreva-se aí no canal também, pessoal. Vamos compartilhar, vamos ajudar a gente aí. Amém. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado, boa noite a todos. E até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri